Comprar com preço muito bom depende muito do que a loja tá precisando fazer no momento. E agora é a hora da tapeçaria chique fazer um vendão de Natal. Esse tapete aí, que é o Tabacol, por exemplo, ele tá medindo 3x2, 3 parcelas de R$ 59,90 a peça. Só nessa medida aí, olha, é achado, é pra aproveitar mesmo. Dentro do Shopping Chique no Tatuapé, abre aos domingos a loja e tem no Interlar também. O telefone é E-mail, é o 95900. Aproveita e vem pra cá.